Se não existe maneira segura de fazer, não faça o que não está autorizado a fazer. Tem que ter o capacete, tem que ter o crachá, tem que ter o protetor auricular, tem que estar junto. O processo de segurança, ele permeia todas as áreas da empresa, independente se é obra ou escritório. Tem que estar atento. Hoje que eu vesti a roupa, não o uniforme, eu falo assim, eu visto a camisa da empresa. Falou, abençoado, você não usa o aparelho não, você chega em casa estressado, você não tem tempo nem de olhar para a sua esposa. Partindo do princípio básico de segurança do trabalho é vida, é o que eu penso, eu acho que eu até sou muito severo com isso. Eu sempre falo em DDS que a hora que eu passar numa frente que o cara estiver fazendo alguma coisa e que não estiver com o IPI, eu mando ele vir sentar aqui na porta até pegar o IPI dele. Hoje existe um comportamento específico voltado para a segurança e a gente tem que não só seguir esse comportamento, como fazer com que as pessoas vejam que a gente está servindo de exemplo para seguir a segurança. Eu falei, você já pensou se você se acidentar, se você morrer aqui, como é que não vai chegar lá na sua casa que a sua família está esperando? Eu ainda brinco mesmo. É igual um passarinhozinho, os bichinhos estão lá no ninho esperando. E se você morreu, quem vai levar? Eu me preservo, né, para que possa chegar no final da tarde e encontrar novamente, mesmo que não esteja... É... Ah, minha filha, eu sabia! Eu não sei, não me engana não, minha filhinha! Enganei você! Oi, meu amor! Nossa, que gostoso! O que esse porra fez comigo, gente? Você vai fazer eu chorar, meu amor? Tá bom! Ela tá com uma imprispa na cara aqui, tá? Conseguimos enganar o que foi? Oi, meu amor! É um beijo? Beijo de gato! Fui barbacado! Pra mim não, você é muito grande! E aí? E aí? Eu sabia que você ia chorar por causa de mim! Não, meu filho, por que não? Eu fico tranquila em casa, sabendo que ele tá bem cuidado. Porque ele cuida das pessoas e também se cuida. Automaticamente ele cuida de mim. Acontece fidelidade em todo lado, mas acho que tem uma estrutura muito boa. E isso acho que a família tem que ficar tranquila e confiar nas chefias, confiar nos procedimentos. Tchau! Tchau, 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 tchau!